Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E vamos nessa pra mais uma vez trazer aqui contratações e negociações do mercado da bola Vamos nessa mano, saindo um pouco do futebol virtual E vamos nessa discutir as contratações que mais movimentaram e rumores de transferências que podem se concretizar Aparentemente hoje estará rolando, ainda vai ocorrer um evento lá no Brasil Então não vai dar pra eu esperar até o evento começar e as informações saírem pra me trazer um vídeo Então amanhã tem vídeo completo de toda a cobertura do evento que rolará hoje aqui no Brasil da Konami, beleza? Nesse evento provavelmente será divulgado o trailer do Brasileirão, lendas brasileiras e coisas do tipo Mas hoje vamos falar sobre o mercado da bola e negociações e transferências que vão deixar você chocado A maioria de tudo aqui é tudo rumor, porque mano, as confirmadas todo mundo já sabe Eu quero trazer realmente os rumores que são mais difíceis das pessoas saberem Mesmo que são muito possíveis desses rumores acabarem se concretizando Então lembrando, deixa o seu like aí embaixo, mano, deixa o seu gostei Que me ajuda pra caramba aqui na divulgação do vídeo e no crescimento do canal E também se inscreve aí embaixo pra me ver os futuros vídeos e as futuras informações do mercado da bola, beleza? Então vamos nessa Pronto, vamos nessa Hoje nesse vídeo ocorrerá alguns apenas poucas confirmações E a maioria das confirmações que eu vou falar aqui pra vocês, vocês já sabem Por isso que eu não vou trazer muitas transferências que já estão confirmadas e decretadas Vou trazer algumas que estão ocorrendo nesse exato instante Times estão tentando contratar esses outros jogadores E quem sabe no futuro podemos ter esses anúncios divulgados Vamos nessa, vamos começar por Hazard Que pode estar deixando o Chelsea e indo para o Barcelona Quem não sabe, o Barcelona está com muito, muito dinheiro E está rondando muitos, muitos jogadores, hein? E os favoritos para assumir a vaga do Neymar É o... está entre Dybala Que todo mundo já sabe que está sendo muito sondado pelo Barcelona Filipe Coutinho, que eu já trouxe anteriormente O Mbappé também E o outro também, que agora apareceu novo É o Hazard Segundo os diretores do Chelsea, eles não podem fazer nada para segurar o Hazard Então isso quer dizer, se o Hazard decidir para o Barcelona E com a quantinha de dinheiro que o Barcelona provavelmente vai investir Para a contratação do Hazard Mano, muito provavelmente Caso a contratação de Filipe Coutinho Que está muito próxima de acontecer Acabar por algum motivo Não acontecendo e não se concretizando Mano, quem sabe o Hazard pode estar pintando Aí no Barcelona Na minha opinião Velho, eu não sei Eu acho que eu preferiria o Hazard mesmo Se tem mais nome, tem mais peso Do que o Coutinho Mas o Coutinho realmente está jogando demais E pode também suprir com a vaga que o Neymar deixou Deixa aqui nos comentários Qual você preferiria para o seu time Dybala, Hazard ou Filipe Coutinho E vamos nessa Vamos para a próxima transferência Que cara, que transferência é essa? Que acaba Que se concretizar essa transferência Mano, vai ser Mano, importantíssima Que é um dos maiores goleiros do mundo Que está em pauta Bom, PSG Está usando os seus grandes dinheiros A partir do Neymar E está atrás de um goleiro O goleiro deles Mano, eu mesmo tenho consciência Que o goleiro deles Não vai aguentar a responsa Não é um goleiro de nome Assim como é o resto do time Então eles estão indo atrás de Oblak Exatamente, pessoal Oblak, o goleiro do Atlético de Madrid Está sendo sondado pelo PSG Talvez o dinheiro que eles desembolsaram Pelo Neymar Que foi uma quantia muito alta Pode talvez atrapalhar um pouco as negociações Porque o PSG provavelmente Não vai desembolsar Chegar a desembolsar muito mais dinheiro Para a contratação de outro jogador Mas pelo que eu li Eles estão dispostos a desembolsar 100 milhões de euros Pela contratação do Oblak Que chega a ser mais de 300 milhões de reais Mano, o Oblak é um grande goleiro Um dos principais do mundo E se o PSG chegar a contratar Eu não sei se para um goleiro Esse valor é Mano, chega a ser justo, né pessoal Porque um goleiro não veja a necessidade De fazer um investimento tão alto Mas o Oblak é um dos principais goleiros do mundo E se chegar ao PSG Mano, vai ser um goleiro e tanto Mas sempre lá que eu preferiria O Courtois, né mano Se o PSG contratasse o Courtois Tenho certeza que Mano, eles iriam se dar bem melhor Eu acho que por essa quantia O Courtois viria Mas o Oblak também é um grande goleiro E vai corresponder com a responsabilidade Que está sendo imposta a ele E agora depois de dois rumores Vamos falar uma que já está confirmada Bom, e é a Nacho Grande, grande promessa Que teve no FIFA 17 Que já atuava no Manchester City Foi contratado pelo Leicester Não sei se a vida real funciona como FIFA, né pessoal Que ele vai desenvolver Assim como ele desenvolveria no FIFA Mano, que se for que nem no FIFA Esse cara tem um grande potencial Eu não vi ele jogando muitas vezes Tanto que ele não foi aproveitado Quase nenhuma vez lá no City Então foi contratado pelo Leicester E esperamos que ele corresponda Que cresça bastante na carreira, né meu velho E vamos lá continuar mais um do PSG Mais uma contratação que pode se concretizar Mano, o garoto está sendo muito, muito Disputado por Real Madrid Agora eu vi uma nota oficial Que o Real Madrid acabou desistindo Mas o Barcelona e o PSG Pelo jeito está aparecendo na jogada Para tentar levar esse garoto Que é o Mbappé, velho Jogador do Mônaco Que provavelmente o PSG Quer contratar também Para fazer dupla com o Neymar, velho Eu não sei se essa contratação Eu acho que essa contratação Na verdade isso não passa de um rumor Eu acho que essa é uma das Que não irão se concretizar Porque praticamente o ataque do PSG Está pronto E ainda com um jogador De muita qualidade Que está no banco, né pessoal Então eu acho que para contratar mais um Eu acho que não irá acontecer Porque eu acho que realmente O ataque do PSG Continuará sendo Neymar, Cavani na frente E o Di Maria lá Pelo outro canto Então eu acho que o Mbappé Não irá se concretizar Sem falar também Que vai custar muito mais dinheiro Para o PSG Eu acho que eles não estão dispostos A pagar esse dinheiro Para ter mais um jogador Sendo que eles estão Mano, cheios de opções, né velho Mas é já importante Trazer essa informação E esse rumor para vocês E agora eu vou falar uma Que pode se concretizar sim, pessoal Pelo jeito, na verdade Não sei se irá sim Para esse time Mas aparentemente A saída de Lucas do PSG Está praticamente concreta Eles irão fazer algumas reuniões Para decidir o futuro Do jogador brasileiro Só que aparentemente Ele irá ficar sem uso Com a chegada do Neymar Ele irá ser branco E provavelmente O PSG irá tentar Vender e negociar Esse jogador Para tentar recuperar Uma parte do dinheiro Que investiram no Neymar E um dos principais Times interessados Na contratação desse grande O jogador brasileiro É a Roma Time italiano Que está disposto a pagar 100 milhões de reais 110 milhões de reais Eu acho Pela contratação do Lucas Sem falar que ele foi mais caro Quando ele saiu de São Paulo Mas aparentemente O Lucas está sim Deixando o PSG E outros interessados São o Arsenal e o Liverpool Mas aparentemente O caminho do jogador brasileiro Deve sim ser para a Roma Sem falar que foi o único time A realmente ir E fazer uma oferta Oficial pelo jogador Os outros só estão sondando Mas ainda não fizeram Nenhuma oferta É capaz mesmo Que o PSG aceite Essa quantia em dinheiro E acaba liberando O jogador brasileiro Não sei se irá Para realmente Esse destino Que é a Roma Mas aparentemente O Lucas Com tudo que vimos Com a contratação do Neymar Realmente com A falta de dinheiro Que o PSG Pode enfrentar Nos próximos anos Porque 830 milhões Para um jogador Não é pouca coisa Eles podem acabar mesmo Negociando E aceitando Essa quantia do Roma Ou então de qualquer outro time Mas se eu fosse o Lucas Mano O destino certo É você voltar para São Paulo Agora vamos falar Mais um oficial O que todo mundo já sabe Eu tenho certeza Que você já sabia Dessa informação É que o Matite Ex-Chelsea Foi contratado Pelo Manchester United É um grande jogador Não é famoso Por grandes atuações Por ser o protagonista Do time Mas realmente Não é aquele jogador Que falha É realmente aquele jogador Que é o cão de guarda Vamos dizer assim Da defesa É tipo o Ralf Quando jogava no Corinthians Não é tão popular Assim contra outros jogadores Mas realmente eles investiram Uma quantia muito alta Pelo Matite Esperamos que ele corresponda Com o valor investido nele E vamos ver se vai dar certo Né pessoal Não sei Não conheço muito desse jogador Mas realmente Tem nome Também tem responsabilidade Tem experiência E tem tudo para corresponder Com tudo que o Manchester United Está investindo nele Bom pessoal Agora vamos para o principal Do vídeo de hoje Que Cristiano Ronaldo Pode estar voltando Para a Inglaterra Porque eu botei O Manchester United O Manchester United Está interessado Na contratação Do Cristiano Ronaldo Por enquanto não pessoal Na verdade O que aconteceu O Cristiano Ronaldo Está sendo muito investigado Na Espanha Por sonegações fiscais Eu acho que é assim Que se chama E ele realmente Citou em sua defesa Que quando ele morava Na Inglaterra Ele não tinha Problemas semelhantes Por isso que gostaria De voltar para lá Mano Cristiano Ronaldo citou Realmente Vocês procurarem No Google Isso vocês vão achar Que o Cristiano Ronaldo Citou Que tem vontade Aliás De voltar para a Inglaterra Porque ele está sendo Muito incomodado Por essas investigações Que estão perseguindo ele Então qual o destino Mais provável Que pode acontecer Ele já citou Em algumas outras vezes Que tinha desejo De voltar para o Manchester United Que foi o time Que praticamente Foi o auge Da carreira dele Foi onde ele foi descoberto Vamos dizer assim Porque o auge É atualmente No Real Madrid Mas ele foi descoberto No Manchester United Foi um time que realmente Colaborou muito Para o crescimento Da carreira dele E ele mesmo Já citou inúmeras vezes Que deve muito a esse time Então quem sabe O Manchester United Mano Cristiano Ronaldo Se continuar dessa forma Que vem estando Na vida dele Muitas investigações Ele está cada vez Mais incomodado Ele pode se cansar Realmente de tudo isso E quem sabe Estar voltando A jogar na Inglaterra Eu sei que isso daí Não é grande coisa Não é já Um rumor Que já parece estar Decretado Que nem os outros Que eu falei nesse vídeo Mano Mas é o Cristiano Ronaldo O melhor jogador do mundo Qualquer coisa O mínimo que seja Já é interessante Passar para vocês Bom pessoal Qual você acha que vai se concretizar E tem mais chances Pelo que eu falei Mano Vocês podem ver Que nenhuma Tipo É concretizada Só duas que eu trouxe aqui Já foram confirmadas Mas se vocês botarem aí No Google Vocês vão ver Que realmente é tudo isso Tudo que eu falei hoje Está acontecendo Se não vai acontecer Ou coisa do tipo Beleza Deixa o seu like aqui Macho mano Que me ajuda pra caramba No crescimento do canal Se inscreve aí embaixo Também para não perder Os futuros vídeos Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau Tchau